Nicolas tem 12 anos e hoje vive uma infância completamente normal. Ele continua o tratamento médico e vez ou outra ainda sente dores na garganta. A dor só vem quando eu me alimento, faço alimentação depois do exame e no dia seguinte, o dia inteiro. Este era o Nicolas em 2011, na época com um ano e quatro meses. Dias depois ele estava em estado grave no hospital. Érica se emociona ao lembrar do desespero que viveu com o filho. Foi um período de desespero e de aprendizagem, porque eu tinha medo de perder o meu filho, eu queria ajudar, cuidar e não sabia de nada. Nós acompanhamos o caso na época. Em julho de 2011, os avós de Nicolas usavam soda cáustica para desentupir o encanamento da casa onde moravam em Divinópolis. A embalagem foi jogada no lixo, mas o menino a encontrou. Estava vazio ou estava cheio de soda? Vazio, vazio. E aí o que ele fez? Depois um tiquinho d'água e bebeu. Nicolas sofreu queimaduras internas graves. Ele foi levado de helicóptero para o hospital João XXIII, em Belo Horizonte, onde ficou internado por 43 dias. Os médicos chegaram a dizer que ele não conseguiria resistir. Minha mãe, que estava com ele no momento do acidente, se sentia culpada. Ela falava que se acontecesse alguma coisa com ele, ela iria tirar a própria vida dela. Então eu tinha medo de perder ele e ela ao mesmo tempo. O caso do Nicolas é exemplo de um tipo de situação que acontece bastante, principalmente nesta época do ano, durante as férias escolares. No hospital São João de Deus, cresce o número de atendimentos a crianças intoxicadas depois de engolir objetos ou produtos químicos. Principalmente a água sanitária, que é uma coisa que todo mundo tem em casa e às vezes não presta tanta atenção achando que é um cáustico muito leve. Mas ele também pode provocar lesões, feridas e aqui o que mais acontece é isso, a intoxicação por pilha, às vezes também pequenos objetos, que às vezes não vão para o estômago, eles podem ir para o pulmão e prejudicar a respiração da criança, se tornar uma situação de emergência. De acordo com os médicos, produtos químicos e materiais de limpeza estão entre as substâncias que mais causam intoxicação em crianças no Brasil. Dados do Ministério da Saúde revelam que no Brasil, anualmente são registradas cerca de 20 mil ocorrências de intoxicação exógena em crianças de 0 a 10 anos de idade. Casos graves que exigem atendimento rápido e que podem levar à morte das vítimas. Na maioria das vezes, quem sobrevive fica com sequelas. Nicolas usou traqueostomia por seis meses depois de sair do hospital. Hoje, ele ainda precisa tomar alguns medicamentos, mas não tem nenhuma sequela. Milagre. Se resume simplesmente em um milagre. O SAMU em Divinópolis, só no ano passado, atendeu 115 ocorrências relacionadas à intoxicação. E alerta que é preciso ter cuidado para não piorar a situação da vítima, seja criança ou adulto. A gente recomenda que não dê nenhum tipo de líquido, nem água, nem leite, porque dependendo da exposição do agente, isso pode piorar, pode ter um efeito contrário do que a gente deseja. Jamais forçar vômito, porque o fato de forçar vômito, dependendo do alérgico, da coisa que foi exposta, a pessoa pode espalhar pelo sistema digestório, isso piorar o quadro do paciente. E tentar reunir o máximo de informações possíveis quanto o que foi que a pessoa ingeriu e qual a quantidade, para na hora que chegar no pronto atendimento, a gente ter melhores informações de como proceder. Érica tem outros três filhos. Depois do sufoco que passou com o Nicolas, ela diz que agora redobrou os cuidados com materiais de limpeza e outros produtos químicos em casa. Tomem cuidado, porque num descuido que a gente dá, eles aprontam, eles mexem, eles querem pegar, eles querem cheirar. Esses produtos precisam ser colocados fora do alcance das crianças, num armário que seja fechado, que as crianças não tenham acerto e conversar com as crianças maiores, que é importante não colocar as coisas na boca. Eu tenho que agradecer, na verdade, aos médicos, às polícias que liberaram o helicóptero e, em primeiro lugar, a Deus que me deu esse livramento.